Oi, pessoal! Como eu disse pra vocês, né? Hoje eu vou mostrar a minha rotina. Primeiro eu filmei a minha manhã lá no hotel. E como amanhã é meu aniversário, dia 9 de maio, hoje eu vou dar de presente pra vocês a minha rotina. Então, agora eu vou fazer a minha maquiagem do dia a dia, né? Porque lá no hotel eu não fiz. Então, vocês vão ver aqui que primeiro eu vou passar a base. Eu só uso essa base. É muito simples a minha maquiagem, viu, gente? Não é nada profissional. É uma coisa mesmo do dia a dia que faz a gente rejuvenescer. Uma maquiagem rejuvenesce uns 10 anos o rosto da gente. Vocês vão ver a diferença de uma pessoa maquiada e de uma pessoa que não está maquiada. Deixa eu ir lá em cima pra eu mostrar sua barriga. Aham. Hum, ó, viu? Já deu uma iluminada na pele, né? Então, essa aqui é a base média, porque meu rosto é branquinho. Depois da maquiagem, eu venho com o lápis. Como os meus lábios são muito finos, eu faço o contorno dos lábios. Pra destacar mais a minha boca. Passo o lápis no olho. Em cima do olho. Aí, eu venho com o pincelzinho. Eu gosto muito de rosa. E passa aqui em cima dos olhos. Aí, depois, eu venho com o batom. Gosto de batom rosa também. Ó. Pronto, gente. Estou pronto pra passar o dia todo maquiada já. Então, aqui está a minha maquiagem. Ó. Você que gostou, faça seu comentário aí no vídeo. E como eu disse, amanhã eu faço 46 anos, né? Então, a gente tem que dar uma disfarçada na idade. Não é, Naila? Ficou bonitinho. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Eu já estou pronta pra abrir a loja agora. Beijo. inho. E aí E aí E aí E aí E aí